Música Pra malhar, esse negócio aí de malhar, eu fico desconfortável. Não. Sim. Não. Sim. Não. Que, claro que sim, essa era a clássica da educação física, gente. Música Não, porque eu te me fio aceito, só por isso. Agora que eu tô com meus 34 anos, eu já tenho uma pressão familiar aí, já. Sempre. E eu não vou ter filho agora, não quero ter filho agora. Não. Lorena, como você tá? Tá namorando? Sempre tem que tá namorando. E é assim, o seu marido tem que... O que é isso, gente? Não. 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 Faço isso com muito prazer. Vou falar o machismo que eu tenho, que eu preciso mudar. Eu me emociono. Quando eu vejo um cara fazendo alguma coisa, eu não olho e falo, ah, faz mesmo, macho. Que é macho que eu tô brigando. Não. Eu olho e fico... Eu fico... Emocionada. Sim. Não. Sim. Eu acredito que eu sou bem atento a isso, assim, de não querer invadir o espaço, assim, principalmente nesse sentido. Não, eu sempre deixei de dar em cima das pessoas, porque eu não sei dar em cima das pessoas. Não. 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 Sim. Não. Sim. Já. Não, e por causa disso, justamente, eu sempre sou uma taxada de histérica, maluca, mas assim, maluca do bem, ninguém acha, ah, ela é difícil, não fala. Ela é muito engraçada, porque eu não tenho filtro do meu cérebro pra minha língua. Não, 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 não. Amém. Legenda por Sônia Ruberti